E aí pessoal, tudo certo? Bem-vindos aqui a mais um vídeo de Trackmania e hoje eu vou mostrar pra vocês uma nova pista que eu fiz chamada Espelho. Ela tá bem interessante, na verdade eu tô até bem orgulhoso dessa pista e a gente vai jogar ela um pouquinho. E é isso pessoal, bora pro vídeo. Bom pessoal, logo aqui você já consegue ver meio que um preview de como é Espelho, né? O nome mesmo já diz, a pista ela é espelhada, então de qualquer lado que você escolher, você consegue finalizar, né? Eu vou deixar aqui pra selecionar mapa. Inclusive eu enviei essa pista pra ser uma possível pista do dia, né? Não sei se vai rolar, mas pela votação essa pista tá com 4.5 estrelas de 5 estrelas. Então é interessante, né? Mas a gente precisa que mais pessoas joguem, né? Mas eu vou mostrar aqui pra vocês. Primeiro, a gente vai andar por ela e depois eu vou mostrar pra vocês com a câmera 7, né? Que é aquela câmera que a gente consegue ver a pista completa. Essa aqui, pessoal, eu tentei fazer ela com um fluxo bem gostoso de dirigir, sabe? Porque tem pista que ela é muito abrupta, tem, sei lá, você acaba batendo nos cantos e tudo mais. E essa aqui, o seu carro, ela meio que segue a pista bem suave, sabe? Essa aqui é a partezinha mais difícil que eu fiz. Eu até fiz errado agora ali. E no fim a gente pode dar um pulo aqui direto pra essa plataforma pra continuar a pista, né? Ela não é uma pista longa. Inclusive as pistas do campeonato diário, né? Da pista do dia, elas não podem ser muito longas também, pessoal. Foi lá, 44 segundos, não é meu melhor tempo. Meu melhor tempo foi 43. E agora eu vou mostrar pra vocês mais ou menos como ela funciona, né? Inclusive eu vou ativar o ghost de todo mundo aqui que até dá pra ver a galera jogando, né? Mas ó, pessoal, olha a imensidão que é isso aqui, cara. Acho que foi meu primeiro grande projeto de pista na Trackmania, né? Basicamente a gente tem dividido em dois locais aqui, tanto essa parte de grama quanto essa parte de terra aqui, né? De areia e tudo mais, deserto, sei lá, o que a gente quiser inventar aí. Mas a pista mesmo, a sua essência, ela é tipo de pista de asfalto e de terra, né? Então ela não é muito difícil de jogar e ela acaba tendo um fluxo bem legal de dirigir, né? E aqui a gente tá vendo alguns dos carros que passaram por aqui, né? Que jogaram. E a ideia, pessoal, é assim. Sempre que você iniciar aqui, né? Você pode escolher qualquer lado, né? Então no vídeo eu escolhi esse aqui. Você passa por todo esse caminho aqui, né? De terra que a gente faz. No início a pista era bem menor, só que aí eu aumentei um pouquinho por pedido da galera que tava testando a pista, né? Aqui você pula nesse círculo aqui. E se você ver de cima, pessoal, as pistas, elas se conectam, né? Tipo, a gente veio daqui, deu esse retorno aqui, né? Esse retorno em U. E se a gente fosse reto, a gente conseguiria dar o retorno em U também. Mas a ideia não é dar esse retorno. É vir pra essa parte de cima aqui, que tá conectada, e fazer esse pulo loucão aqui que eu mostrei mais cedo, né? Vamos fazer esse pulo. Passar por esse checkpoint, como vocês sabem ou não até. No Track Minion você só consegue terminar uma pista se você passar por todos os checkpoints. E tem uma opção de que quando você tá fazendo o mapa, você consegue linkar checkpoints. O que isso quer dizer, né? Aqui, nessa pista tem alguns checkpoints linkados. Quer dizer que se você passar nesse checkpoint aqui de baixo, onde eu tô com o mouse, você não precisa passar nesse aqui, porque os dois funcionam como se fosse um só. O mesmo acontece pra esse aqui, pra esse aqui de cima, esse do meio e por aí vai, sabe? Isso eu fiz pra você conseguir passar uma vez pelo mapa só, sem ter que repetir tudo, né? E uma vez que você pula aqui, como eu mostrei pra vocês já, a gente passa por essa parede de grama, né? E depois chega no nosso final ali, o mais rápido possível. Mas também, pessoal, o que eu tomei um pouco de cuidado pra fazer, é que tem essa parte aqui do respawn. Que é tipo assim, vamos supor que você tá vindo aqui a uma velocidade muito grande, né? E na hora de fazer o pulo, você bate em algum lugar e não consegue fazer. Se você fosse voltar pro próximo checkpoint, seria esse aqui, você não teria velocidade suficiente pra continuar. Então você pode seguir esse caminho aqui, por exemplo. Vamos fazer um exemplo aqui, seguir esse caminho. Pode escolher qualquer lado também, porque eles são interligados. E aqui você vai sair lá em cima, igual onde você sairia na parte do pulo, né? E por aí vai. E essa é mais ou menos a pista, pessoal. Tem alguns easter eggs, tem esse aqui que eu não vou mostrar. Quem quiser ver vai ter que jogar, tem algumas coisinhas ali dentro, ó. Não vou dizer o que que é. Mas, pra acessar esse easter egg, você simplesmente, na hora que estiver dirigindo, você pula pra cá, ó. Daqui, pega esse booster e sobe essa parte aqui. Eu vou mostrar pra vocês como é que é. Só que eu não vou mostrar o easter egg, porque aí vocês vão ter que jogar o jogo aí. Entrar lá. Vocês podem baixar a pista, se vocês tiverem o acesso standard ou clube. Vocês podem dar uma olhada no meu clube pra baixar. Eita! Olha eu fazendo porcaria, né? Vocês podem entrar no meu clube pra baixar. Ou até mesmo eu criei uma sala de campanha e vocês conseguem jogar. Ou, se vocês quiserem, vocês podem baixar no Trackmania.io... Não, desculpa. No Trackmania Exchange. Eu vou deixar o link na descrição. E aí, mostrando na tela pra vocês poderem baixar também. Vamos ver se eu consigo... É aqui mesmo, ó. Só tô sem velocidade pra passar. E a galera, enquanto ali, tá a milhão. Você vem aqui com muita calma, ó. Na hora que você pega o reator, né, o boost, você consegue subir e dar a volta ali, ó. Aí você vai chegar bem próximo ali e entrar. Só que, opa! Eu não vou entrar, não. Vocês vão ter que ver por vocês mesmos, né? Vamos voltar pra cá. Acho que dá pra dar um delete aqui. E vamos fazer o outro lado, pessoal? Só pra mostrar pra vocês como é que funciona. Vou fazer o outro lado aqui. Nesse lado aqui, o direito, eu não consigo dirigir muito bem. Tem esse esquema de lado predominante do cérebro e não sei o quê. Eu acho que o meu não deve ser o direito, então. Porque se você comparar meu tempo ali, ó. Vocês estão vendo que é mais 256, 354 agora, né? Quer dizer que eu tô mais devagar do que eu deveria estar quando eu dirigir na pista pelo lado correto, né? Mas tudo bem. Ah, vamos fazer o outro caminho aqui, ó. Vamos supor que eu, tipo, não tenho velocidade. Eu dou um respawn aqui. Um duplo respawn, né? Que você respawna parado. Aí eu posso simplesmente vir aqui por baixo, ó. Isso é bom pra pista do dia, pessoal. Porque na pista do dia você não pode dar um respawn completo, né? Senão você simplesmente é desclassificado. Então eu tentei fazer a pista de um jeito que a pessoa não perdesse de cara caso ela, tipo, bate em algum lugar, alguma coisa, né? E aqui a gente chega no final do mesmo jeito, igual do outro lado lá. Só que dessa vez bem mais devagar. Mas é isso, pessoal. Esse aqui foi um vídeo super curtinho. Na verdade eu quero mostrar também a classificação, né? Quando você vem aqui na pista do dia, você tem a opção de revisão de mapas, né? Revisar e enviar para as próximas pistas do dia. Você pode tanto revisar outros mapas, que eu faço isso direto, eu adoro fazer. Ou você pode enviar seu mapa, que foi o que eu fiz. E aqui tá o meu mapa enviado, ó. Cinco estrelas, tá quase, né? Cinco estrelas, tá quatro estrelas e meia. Só que demora, né? Até outras pessoas jogarem de novo e ser aprovado. Se for aprovado, talvez nem seja. Então tem tudo disso aí, né? E acho que o último update que eu gostaria de deixar aqui, pessoal, são as novas skins que eu fiz. Vou vir aqui na garagem. Ainda é a skin brasileira, só que agora tem variantes de cor. Essa aqui é a original, né? Na verdade essa aqui era a skin original. Que tem... Eita... É... Não, até que foi rápido. Que tinha só a bandeirinha do Brasil aqui, tinha alguns detalhezinhos em azul e branco. Essa aqui é a skin nova que eu fiz, que eu apresentei alguns dias atrás pra vocês. Que tem o pneu novo, né? Eu desenvolvi esse pneu aqui. Desenvolvi. Eu criei, né? As imagens, as texturas e tudo mais. Agora tem a versão amarela, se você quiser... São as cores da bandeira do Brasil, né? Tem a versão amarela que é muito bonita. Esse amarelo, preto e verde ficou muito legal. E tem essa versão verde, que não é a minha favorita, mas acho que talvez algumas pessoas gostem, né? Porque não é meio que esse verde da cor do Brasil. Esse verde é um verde limão, talvez. Não sei. Mas são opções de carro. Então, se vocês também tiverem Trackmania e tiverem o acesso ao club, vocês podem vir no clube aqui. Só procurar por FGP. E vocês podem, tipo, aplicar essa skin brasileira, né? Essa modificação que eu fiz. Mas é bem legal. É bem divertido. Dá pra fazer bastante coisa. E quem sabe mais no futuro eu faça outros carros também, né? Fazer carro e fazer pista é uma das coisas mais legais que tem no Trackmania. Mas é isso. Agora sim, pessoal. Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Se gostaram, por favor, deixe um gostei. Deixe um comentário. Se inscreva no canal. Que vai ter mais vídeos de Trackmania. Não são todas as vezes. Mas eu sempre gosto de trazer alguma coisa aqui. Porque é um dos jogos que eu continuo jogando sem parar. Os outros jogos, tipo, Assassin's Creed, Watch Dogs e os outros, tipo, Horizon que eu tava jogando também. Geralmente quando acaba a história eu paro, né? Trackmania não. Trackmania eu continuo jogando porque eu me divirto pra caramba com o jogo. Mas é isso. Um grande abraço e até mais. Falou. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri